Muito obrigado, meu amigo. O Cibinha mandou um abraço pra vocês. O Cibinha, o Cibinha. Deixa isso pra lá. Valeu. Obrigado, gente. Muito obrigado. Um abraço. Deus abençoe a todos. Olha, gente, tchau. E depois de Novo Mundo tem a segunda edição. Deixa eu dar uma última informação aqui. A Polícia Militar tá fazendo, nesse momento, uma operação especial na comunidade. Baleado, vista ali no Cristo, né? Tem pelo menos cinco pessoas presas. Armas, drogas. A gente tá acompanhando, traz todas as informações no JPB Segunda Edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri